Pai, abençoa meu dia, dia 13 de julho, a presença de Deus cuidando dos nossos entes queridos amados. A presença de Deus é um bálsamo para os corações aflitos, especialmente quando enfrentamos a perda de um ente querido. Vamos explorar e abordar esse tema com carinho e esperança. Quando perdemos alguém que amamos profundamente, o luto nos envolve como uma sombra densa. No entanto, a fé nos ensina que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Aqui estão alguns pontos que ilustram como a presença divina cuida dos nossos entes queridos. Consolo no coração quebrantado. O Salmo 34, versículo 18, nos assegura que o Senhor está próximo daqueles que têm o coração quebrantado e salvo os que têm o espírito abatido. Deus compreende nossa tristeza e oferece conforto. promessa de consolação. Jesus, em Mateus 5, versículo 4, nos encoraja. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus não apenas está presente, mas também nos consola em nossa dor. Alegria após a tristeza. João 16, versículo 22, nos revela que Deus não apenas nos oferece conforto, mas também nos concede a alegria. Mesmo em meio à tristeza, podemos encontrar esperança na promessa de que nossa alegria será restaurada. esperança eterna. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, nos aponta para esperança real e eterna. Aqueles que têm um relacionamento com Jesus não precisam temer a morte, pois Deus trará consigo aqueles que nele dormirão. Preciosa aos olhos do Senhor. O Salmo 116, versículo 15, declara Preciosa aos olhos do Senhor é a morte de seus servos fiéis. Deus valoriza cada vida e acolhe nossos entes queridos em seus braços amorosos. Que a luz divina continue a brilhar sobre aqueles que amamos e que a presença de Deus nos conforte em todos os momentos. Amém. O Salmo 117, versículo 15, declara O Salmo 12, versículo 16, versículo 15, declara